Nesse vídeo eu vou te passar 4 contatos exclusivos pra você comprar jeans direto do fabricante no Brás. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Revenda Lucrativa. Pra você que chegou agora e ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Vitória. Trabalho com venda de mercadoria já tem 6 anos e nesse canal aqui eu te dou as melhores dicas pra você aumentar suas vendas, atrair mais clientes, também te passo os melhores contatos de fornecedores pra você poder estar ganhando dinheiro e lucrando de verdade, tá? Então pessoal, nesse vídeo eu vim trazer 4 contatos de fábrica de jeans direto do Brás. Fabricantes aqui tem preços excelentes, pessoal, no qual vocês vão poder comprar jeans de qualidade muito barato. Você vai poder triplicar o seu lucro, então tenho certeza que o meu vídeo vai te ajudar. Se você não tá inscrito aqui no canal, você tá esperando pra se inscrever. Já se inscreva, ativa o sininho pra você ficar bem de todas as novidades, não perder nenhum vídeo que eu vou estar postando aqui semanalmente pra vocês. Também deixa aquele like no vídeo que vocês sabem que dá aquela forcinha, ajuda demais. E segue o Insta do canal que tá aí abaixo, lá tem dica de venda de fornecedores, vocês ficam mais próximos de mim, então segue lá. Chega de enrolação, bora pro vídeo. Eu vou estar mostrando pra vocês esses fornecedores diretamente da tela do computador. Bom, pessoal, então vou estar passando aqui quatro contatos pra vocês comprarem calças jeans direto do fabricante no Brás. Pessoal, todos esses aqui são fabricantes, tá? Vocês conseguem comprar no atacado, conseguem comprar pessoalmente, conseguem comprar online. Eles têm preços excelentes e qualidade muito bom pra você que quer revender jeans barato, tá? E também a maioria envia pra todo o Brasil. O primeiro fornecedor, pessoal, que eu tenho pra passar aqui pra vocês é a 23 Graus Jeans Wear. Pessoal, a 23 Graus é uma fábrica de jeans, vocês encontram jeans plus size e jeans de todos os tamanhos, tá? Tem o Instagram deles e o endereço da fábrica fica na Avenida Valtier 35 no Brás, tá? Tem o WhatsApp caso você queira tá tirando as suas dúvidas, mas você pode estar sabendo como comprar aqui com eles, ó. Onde comprar? Você consegue comprar diretamente da fábrica com eles, tá? Você pode também tá entrando em contato com o WhatsApp pra saber como fazer, pra eles enviar pra onde você quiser, tá? Mas é uma fábrica, sim, pessoal, que tem preços excelentes, tá? E os jeans são de muita qualidade. Vale a pena você comprar, tá? Pra revender, eu tenho certeza que você vai ter um ótimo lucro. Então, fica a indicação aí da 23 Graus. Segundo fornecedor, pessoal, que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês é a Bivic Jeans. A Bivic Jeans, pessoal, também é um fornecedor muito bom, no qual vocês conseguem comprar jeans direto da fábrica. Você cria o seu cadastro aqui, faz o seu login e você consegue ver os preços. Mas eles têm preços, assim, acessíveis, pessoal. Preços já tacado mesmo, tá? Você pode ver como comprar aqui com eles. Eles também são do Brás. E você vendo aqui, ó, como comprar. Você pode se cadastrar e aí eles enviam pra todo o Brasil, tá? Você pode também fazer uma busca, né? Colocar ali a sua localização ali no Google. Sabe onde tem algum lugar que vende Bivic Jeans mais próximo? No Brás tem vários lugares deles lá, tá? É só você dar uma pesquisada aqui. É Bivic Jeans do Brás, que você consegue encontrar. Tá vendo? Tem aqui, ó, um dos endereços deles, ó, o Abarão de Ladar, em Brás, São Paulo. E você consegue ir lá comprar pessoalmente também, tá? Ou aqui online mesmo. Então, fica a indicação pra vocês na Bivic Jeans. O terceiro fornecedor que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês, pessoal, é a Black Jeans. Pessoal, a Black Jeans também é um fornecedor muito bom, no qual vocês conseguem comprar calça jeans plus size, bermuda plus size, consegue comprar calça wide leg, jaqueta feminina, jeans. Também tem jeans masculino, tá? O endereço deles, pra vendas no atacado, fica na rua Chavante 602 no Brás. Tem os horários aqui de funcionamento, tá? Se você tem dúvidas, também tem o WhatsApp. E você pode estar revendendo. Você pode se cadastrar aqui, ó, pra você revender. Você pode comprar no atacado aqui com eles também, ó. Que eles te dão a opção de você comprar no atacado, que sai mais em conta, tá? Ó, aqui fica as opções, ó, de calça feminina, jaqueta feminina, tudo você comprar no atacado. Ó, camisa masculina, calça masculina. Também plus size, ó, pra você ser revendedor, ó, atacado somente com CNPJ. Você cria o seu cadastro. Pessoal, CNPJ é tão facinho de criar. É a coisa mais simples do mundo. Você consegue criar, quem não tem, tá? E comprar com eles tranquilamente. Então, fica a indicação aí da Black Jeans. O último fornecedor, pessoal, que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês é a Consciência Jeans. Pessoal, a Consciência Jeans, eu amo os jeans deles. São de excelente qualidade. Eu já peguei pra revender. E assim, não tem erro, você não vai ter problema com seus clientes, porque é de qualidade os jeans, tá? Tem sarja, você encontra calça skinny, você encontra calça wide leg, vários tipos de jeans, tá? E é a coisa mais linda os jeans deles. Eles têm o endereço lá no Brás, também tem calça flare aqui, pessoal, tem de tudo, tá? E você pode estar comprando com eles, tá? Tem o WhatsApp aqui, caso você tenha alguma dúvida. E você cria o seu cadastro aqui e você pode estar comprando, tá? Quem quiser comprar no varejo, quem quiser comprar no atacado, tem as informações no WhatsApp. E também eles têm fábrica lá no Brás, tá? Ó, vou colocar aqui pra vocês verem onde fica o endereço da fábrica deles no Brás, ó. Fica aqui na Rua Mindy Júnior, 395 no Brás, tá? E você pode estar comprando no atacado lá, pessoalmente. Eles também, aqui pelo site, também devem enviar pra todo o Brasil, tá? Só você entrar em contato, se você tiver alguma dúvida, também tem o chat. E você realizar o seu pedido aí e arrasar nas vendas aí dos jeans. Bom, pessoal, esses fornecedores que eu passei aqui pra vocês são excelentes, são fornecedores que vão ajudar demais aí no seu negócio. Mas aqui no canal, pessoal, eu tô sempre indicando que vocês tenham uma lista mais completa ainda de fornecedores com mais opções pra você ter, assim, acesso com contatos de confiança, com bons preços e você sair na frente dos seus concorrentes, tá? Você tendo mais opções de fornecedores também corre risco de você não ficar na mão, porque quando a gente tem um, dois ou três contatos, muitas vezes o fornecedor aumenta o preço ou para de vender aquela mercadoria específica e você não tem outra opção. Então, você que é revendedor ou você que quer começar a trabalhar revendendo mercadorias, é muito importante que você tenha bastante opções de contatos. Então, você já imaginou você ter acesso a mais de 1.500 contatos de fornecedores com os melhores preços do mercado, com uma grande variedade de mercadorias, fazendo assim você aumentar muito mais o seu lucro? Pessoal, isso é possível através da nossa plataforma Fornecedores Secret Brasil Brasil, vocês vão ter acesso a mais de 1.500 contatos de fornecedores com os melhores preços do atacado. Você vai ter os melhores preços pra você sair na frente dos seus concorrentes e aumentar muito o seu lucro, tá? Então, você tem fornecedores de todos os segmentos que você imaginar. roupas, calçados, eletrônicos, semi-joia, bijuteria, maquiagem, perfume, cama, mesa e banho. Tem uma grande variedade, pessoal. O grande diferencial da nossa plataforma aqui tem fornecedores de segmentos que outras listas de fornecedores não tem, tá? Então, dentro dessa lista você vai encontrar desde alimentos até artesanato, moda infantil, camisa de time, tem de tudo que vocês imaginam. São tantos segmentos, pessoal, que se eu for ficar falando aqui eu vou ficar até amanhã, tá? E eu fui atrás de cada um desses contatos de fornecedores pra poder trazer o melhor pra vocês com os melhores preços. E, pessoal, vocês tendo acesso a uma lista, vocês conseguem realizar o pedido de vocês com apenas um clique. Você não vai precisar ficar procurando fornecedor, quando o risco de procurar fornecedor, muitas vezes o fornecedor não ser confiável, porque dentro da nossa plataforma eu selecionei apenas os melhores, tá? E eles têm os preços mega diferenciados, bom atendimento, enviam pra todo o Brasil. Você consegue comprar com ou sem CNPJ, tá? Além de tudo isso, pessoal, eu entrego cinco bônus exclusivos ali dentro da plataforma de fornecedores, tá? Bônus ensinando você a criar a sua loja virtual ali no Instagram, ensinando você vendendo no WhatsApp. Também tem suporte caso você tiver alguma dúvida. O acesso é vitalício, tá? Você consegue acessar a lista quando você quiser e ela é sempre atualizada e sempre entra novos contatos, pessoal. Já são mais de sete mil membros super satisfeitos com acesso à nossa lista, que transformaram a vida deles, aumentando muito mais o lucro, vendendo mercadorias aí e tendo acesso aos fornecedores com os melhores preços, tá, pessoal? E lembrando que eu separei um preço mega especial aqui pra vocês, um valor simbólico pra tudo que essa plataforma entrega, que é somente pra quem é meu inscrito. Então, se você quer aumentar o seu lucro, você não pode perder essa oportunidade, tá? 1.500 contatos de fornecedores aí na sua mão pra você poder lucrar bastante. Então, pessoal, vou estar deixando o site oficial da plataforma Fornecedores 5 de Brasil aqui na descrição do vídeo e também fixar no primeiro comentário pra você que quiser conhecer, quiser estar conhecendo aí sem compromisso algum, você adquirindo, você já consegue receber o acesso imediato e você vai começar a comprar as mercadorias muito mais barato e assim aumentar muito o seu lucro. Então, foi esse vídeo, pessoal. Espero muito que eu tenha ajudado com essas informações, com esses fornecedores que a gente tem aqui no vídeo, tá? Qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece nos grupos do WhatsApp pra que eu chegue mais pessoas e também ajude mais pessoas. Deixe seu comentário aqui pra mim dizendo o que você achou do vídeo, deixando uma sugestão de vídeo pra eu gravar. Algum segmento que você quer que eu trago aqui no canal, pode deixar que eu vou estar trazendo, tá? Vou estar respondendo o seu comentário, deixando aquele like e não se esqueça de seguir o Instagram do canal. Dicas de vendas de fornecedores lá também. Eu tô sempre tirando dúvidas de vocês nas dicas super legais, tá, pessoal? Então, segue lá. E foi esse o vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.